Ximene ainda na área da saúde, autoridades estão mobilizadas para alertar sobre um problema que preocupa na região. Pulse, a Sociedade Brasileira de Rancenologia, realiza em Bonfim Paulista uma campanha contra a ranceníase, também conhecida por lepra. O objetivo é evitar a propagação da doença. A lepra de outros tempos é a ranceníase dos dias atuais. Uma doença perigosa, mas que no século XXI passou a enfrentar medicamentos eficazes. Marco Andrei é presidente da Sociedade Brasileira de Rancenologia e atua diretamente no combate à moléstia. A ranceníase é uma doença causada por uma bactéria que tem uma atração por nervos, principalmente os nervos mais periféricos, os nervos da pele. Ela destruindo esse nervo, a pessoa começa a ter alteração de sensibilidade, ou seja, ela não consegue reconhecer o tato, o toque, nem a dor. Visando um combate mais eficaz contra a doença que dizimou milhões de vidas no passado, um programa foi lançado nas escolas de Bonfim Paulista. E no teste, 32 alunos foram considerados suspeitos da enfermidade. Há distribuição de um folheto onde a criança leva para casa, tem um boneco onde ela vai marcar se tem ou não alterações na sua pele, os pais participam disso, alteração de mancha ou alteração de sensibilidade na pele. As crianças e adolescentes com suspeitas da doença foram levados ao posto de saúde do distrito. Em ao menos duas delas, houve a confirmação preocupante. Eles já são encaminhados para o tratamento, eles recebem o tratamento na unidade gratuitamente e vão fazer o seguimento pela Secretaria Municipal de Saúde com um apoio nosso também se precisar. A ideia é levar a campanha a outras escolas de Ribeirão Preto. O objetivo é limitar a propagação da doença, curável, mas que pode ser fatal. Ciente dos perigos da doença, Beatriz levou a filha de 10 anos à unidade de saúde. As manchas na pele iam de encontro aos primeiros sintomas da enfermidade. Felizmente, era apenas micose. São as manchinhas brancas, ela fala que coça um pouco, mas a pediatra já falou que é tipo uma micose. Davi Florim, de Bonfim Paulista, para o Jornal da Clube. Tchau, tchau.